E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Você vai perder, porque a diferença entre eu e você é grito de torcida quando eu tô na função. Minha rima dá mais grito do que gol no Itaquerão. Eu sou o Itaquerão, mas não vai rumar nada que eu também sou timão. Tem uns que correm, outros que morrem e tá pianinho. Diferente de você que vai morrer paradinho. Então é melhor você tomar cuidado, porque eu faço verso que é improvisado. Uns cola na batalha e traz improvisada. E quem não arruma nada, faz torcida organizada. Não é torcida, meu mano sem maldade, cê não sabe da minha vida. Cê é timão? Cê vai voltar pra sua casa. Pode ser timão e pumba, cê trombou com Mufasa. Eu trombou com Mufasa, eu piso igual Barata. Minha arte é de viver, então viva o Raku na Matata. Porque cê sabe que eu mando se fuder. Isso aqui é viver, hoje eu vou matar você. Ele é Raku na Matata, quando ele tá rimando. Só que contra mim, meu truta, sua batata tá assando. Pra arrancar grito, batata tá assando. E esse frango aqui tá frito. Agora eu vou se fuder, é o frango frito. Você com postura de KFC. E esse aqui é meu momento. Minha batata não assou, a sua já queimou faz tempo. A lenha não queimou, meu truta sem maldade. Você não indagou. Não é KFC, você é frango assado. Eu sou o UFC, hoje cê está finalizado. Eu sou o UFC, hoje cê está finalizado. Até porque agora eu faço o verso improvisado. Pode vinte eita contra mim no tatame, cê some. Porque só vai tomar a cotovelada de John Jones. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Satisfação, satisfação, ei. Vou te matar, então. Satisfação, no beat do pancão. Ele nunca foi no Mandelão, cê tá ligado. Que eu te mato agora, dá um pause. Olha a cara do menor, de nerd da Lan House. Você é muito feio. Olha a cara que dançava, free step no recreio. Na moral, aqui cê não decola. Menor é uma lei de escola. Vai, nerdão, passa a cola. Mas cê nunca faz ataque. Cê quer bater de frente comigo, você nunca que aguenta esse baque. Esse que é o Mikezinho. E sabe nem fazer ataque. É por causa da escola, é você que putava restante. Bata de frente. Falou que eu não fui no Mandelão. Eu sou de BH. Nós embraza no Serrão. O bagulho é muito louco. Sabe, mano, que eu te bato aqui instantâneo. Leve-H é o vale da terra. Assim mesmo que eu cei o teu crano. Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Você falou que vai me levar aqui no cerrão Só que eu vou te matando meu mano demonstrando a improvisação Eu vou demonstrando a improvisação Na escola eu tomava sua janta e te dava um cueca Lidava a cueca, para que esse papo trevasse não Ai mas que sim, cê nem é tão bom assim, esperava mais agastação MC que veio pra batalha, sinceramente cê trouxe só a decorada Na época da escola eu enfiava sua cabeça dentro da privada Que isso é mentira? Cê tá ligado nerd de CS, só que aqui cê não atira Meu mano, você tá ligado, então se acostuma Você esperava de mim, de você eu não esperava Porra nenhuma Não esperava porra nenhuma O meu ataque ele é bem fatal, como se fosse uma puma Ai meu irmão, eu vim pra Rima e aqui tá tudo beleza Não esperava nada irmão, então cê conta com o ataque surpresa É, o ataque surpresa, só que você na pelada cê nunca joga Então eu deixo pra natureza, você falou que tá tudo beleza Aqui na destreza, eu nasci há 10 anos atrás Mas fiz um Hip Hop, Raul, Maluco Beleza Maluco Beleza, sua rima da tristeza Sinceramente cê não é coerente, você rima não tem nada de uma beleza Ai irmão, sinceramente comigo tá decapitado Maluco Beleza 10 anos atrás, por isso que cê tá desatualizado Maluco Beleza Sinceramente, mó satisfação Ae, sinceramente rima na que conta o gordão Só que aqui cê não é representa a lordeste Sem maldade eu sou um cabra da peste Sabe por que que eu sou um cabra da peste Hoje o monstro da norte pede pra surpresa da leste É pra dar minha levada meu parceiro Desculpa, sabe que aqui eu sou ligeiro Ae Prado, sem maldade você vacilão Hoje um tapa na sua cara vai você cair no céu Pode bater que eu tô esperando Cê é monstro que eu tô falando Cê tá ligado que eu tô firme e forte Não represento o nordeste Eu represento a norte Cê é monstro Tá ligado que com Prado cê veio de encontro Pra quem mordeu um cachorro por um pão Que que é tomar uma chuva e mandar rima pro povão Depende da sua analogia E depende da sua ideologia Agora cê não entendeu Você perde na base Eu não sou o Jesus E não vou virar outra face Não tem analogia porque eu sou da favela Eu tô jogando jogo e nessa serramela Não tem analogia, nós te quebra Eu mexi o analógico Te joguei pra fora da minha tela Olha as ideias desse cara Tem maldade? As ideias já repara Sabe porque aqui sua pupila já dilata Você é igual play 2 E hoje eu vou destravar no tapa Depende da sua ligada Essa é a história Quebreu memory card Você tá sem memória Cê tá ligado Eu falo o que me der na telha Seu jogo não pegou Prado é a tela vermelha Ei 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 Eu vou ter que falar O maf tá aqui Cê já vai apanhar Você é tela vermelha Então vai tomar no cu Hoje é o tificado Pra ele é tela azul Tá ligado? Cê perdeu Contra você Mano eu sou mais eu Perdeu? Porque o Prado é o deus da guerra Eu sou monstro lá na norte Mas sou lenda no Itaquera Uoooooooooo Yo Já ouvi no começo Que era feito A Zero Alves Esse daqui foi o grito Sério Mano Eu falei de uma questão Do partido político Isso é realmente mano Por isso que Tô num estado crítico Até porque na verdade Você fala de político Movimento aqui Se fala algo analítico Uoooooo Paro de Terceiro Alves Só que na rima Eu me sinto no abrigo Desculpa porque Tudo que eles falam Cê batalha com eles Ou cê batalha comigo? Uoooooo Eu nem sequer questionei Eu nem sequer questionei Deixa o jurado votar Em terra de plebeu A gente sabe quem que é o rei Entendi O terceiro Tudo bem Mano isso daqui que é comum Batalho com você E batalho todos os anos Se você quiser meu mano Pronto aqui com qualquer um Uoooooooooo Essa aqui é a pica meu mano Esse aqui é o Free Até porque mano Falou 3 a 0 óbis Agora eu vou mostrar Por quem que eu tô aqui Uoooooo Ela batalha com todo mundo É criativa Eu batalho com você E com você E com você Eu só não ganho a seletiva Ooooooooooo 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 Ooooooo 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 Eu não ganho seletiva tudo bem Só que vocês sabem que na minha frente passa mal Como você fala que eu não ganho seletiva Nesse ano passado meu mano eu fui pro regional Ooooooo Eu não cheguei lá no nacional Tudo bem meu mano essa aqui é a falha Mas pra provar que eu não preciso de seletiva É pra provar o que eu sou eu te ganho numa batalha Ooooooo Batalha não Esse teu pensamento atrasa Há muito tempo eu não ligo para regional Eu ligo em batalhar na minha casa Oh Porque eu ganho todo dia quando acordo e me olho no espelho Você tá vendo qual é o preço Por isso que o piso andar tão vermelho Realmente pisa lá na sua casa Até porque nessa você se afunda Pisa na sua casa que é a minha O visitante vai com os dois pés na sua bunda Ooooooo Ooooo 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 Você tá falando muito mano Por isso que na batida você não ouviu o grito Eu entendi porque esse cara ficou revoltado Acabei de matar o seu malvado favorito Ooooo Ooooo Essa não faz nem sentido Mas na verdade pode deixar que eu respondo pra tu Acabou de ver o malvado favorito Tem que exterminar logo esse gru Tá ligado? No freestyle Porque ela mostra que ela é chacota Eu me sinto muito bem recebido Se você não tá gostando A rua é a porta Ooooo O ano começando como Uma saga que nunca acabou Cê tá ligado mano É nóis rimando Eu batendo se apanhando Eu fazendo o que eu quero e cê debochando Continua que eu vou te tirando É dessa forma Otário Perdido Eu pensei um pouco mas mano Isso é desperdício Nem vou ficar xingando Não vou abaixar o meu calão Eu vou aumentar meu nível Busca eu lá vacilão Ooooo Buscar você aonde Eu tenho que buscar um MC bom Que faz por onde Ele quer mais ter feat Eu acho que não Se é feat já perdeu Obrigado pela participação Ooooo Agora eu vi Esse cara é camelão O ano é nova saga E eu digo que sim E nessa saga o Basque virou Super Saiyajin Ooooo Vacilão Pra virar Super Saiyajin Procura a Esfera do Dragão Vai nos quatro pontos do mundo E tenta procurar Pra ganhar de mim Que enquanto eu tô aqui Cê é burro e morre igual Curirin Ooooo Eu morro mas eu volto Encontro um MC ruim Desse agora eu me revolto Na Esfera do Dragão Ô mano cê se luxa Esfera do Dragão Só achei o MC bola murcha E o vacilão que só enrola Fala merda igual Neto É o dono da bola Ooooo Que não desenrola E se perder a partida Não paga o dole E vai embora Ooooo Eu não vou pagar o dole Porque quem paga o otário Que fica algum da mole Não sou o dono da bola Meu Deus Que atitude Esse carai rimando Inacreditável Futebol Clube Ooooo Porque é inacribilível Pai a palavra é como Do jeito que é indescritível É dessa maneira Eu faço a minha faz a sua Você é o dono da bola Pai eu sou o dono da rua 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 Não sei se é maloqueiro Sabe que ninguém é dono da rua Cê não é dono nem da minha E nem da sua Inacredibilível Assim você citou Calma aí Já vou aqui consultar o Google Tradutor Rua 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 Se a todos gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Passou a galera daqui Tchau Tchau